Cibratel 2 aqui no Araceta Shop Tour. Vendas, asa forte e empreendimentos imobiliários. É isso? Exatamente. Nós estamos ali, Paulo, em Itanhaém, na praia do Cibratel, oferecendo pra você que ainda não teve oportunidade, né? Nem ligar pra gente ainda, porque tá sendo um sucesso as vendas, hein? Tá vendendo bastante? Nós estamos anunciando aí no Shop Tour e graças a Deus estamos alcançando um sucesso tremendo. Os investidores estão indo lá, comprando os lotes pra construir as suas casinhas, entendeu? Então, inclusive, nós também vamos vender essas casas. Então, você que quer dar essa oportunidade pra sua família, não perde essa chance. Liga pra nós, que um representante vai até você, vai explicar pra você, vai levar você até lá, e você não vai perder essa oportunidade. Cibratel 2, na cidade de Itanhaém, certo? Próximo da Praia dos Sonhos. Exato. Perto do centro da cidade. Pertinho. Pista dupla no sistema Enxeta Imigrantes, a mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. Isso, uma hora e meia, você vai tranquilo até lá, dentro do lote. Lotes a partir de 210 metros quadrados. O local é privilegiado, você tá ali com toda a infraestrutura, guias, sarjetas, rede elétrica, inclusive calçamento. Calçamento nas ruas, já tá calçado, é só chegar e construir sua casa. É só pra construir? Tranquilo. E pertinho da praia também? Pertinho, 800 metros da praia. Bom, uma entrada facilitada. E mensais a partir de 219 por mês, é só isso, Paulo. Você já vai comprar o seu lote aí de 210 metros quadrados. Isso, senhor. E se chorar um pouquinho, sai negócio aqui na hora. Plantão aqui na rua, doutor, Zucchi, em 395 Santana, pertinho do metrô Santana. Informações pelo telefone? 6959-5400. Só ligar. Vem? Vem pra cá. Não, não.